Eu lembro quando me deixou E eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você Agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor eu não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Tua amiga cuidou por você Amor eu não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Tua amiga cuidou por você Eu lembro quando me deixou E eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você Agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor eu não te quero mais Amor eu não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Tua amiga cuidou por você Cuidou, cuidou Ela cuidou por você Cuidou, cuidou Ela cuidou por você Muito melhor que você ... Música 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 Legenda Adriana Zanotto